Fala! E galera que aí tá falando de Arthur, estou aqui com mais vídeo pra vocês e hoje galera eu vou explicar, eu não já não tô gravando lá no mundo que a gente tinha criado junto porque meu computador tive que fazer algumas coisas nele que eu perdi esse mundo galera, a gente vai ter que começar o novo mas nós vamos tentar conseguir o máximo de coisa, tá galera? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver um personagem aqui Nossa, os personagens são legais Eu vou com o mesmo aqui Vou com esse aqui Vou começar o jogo Comecei galera Estamos descendo aqui galera E aí galera, descemos aqui com a nave Vou descer galera Olha galera Por enquanto tá de boa Então Vamos aqui fazer as mesmas coisas que a gente fez no início Aqui ó Primeira coisa Vamos colocar Vamos colocar a impressora Bora Eu não sei lá dar o certo Mas acho que tá certo Tá, tá certo Vamos conectar Aqui E aí E aí E aí Pronto 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 Construí a impressora E aí E aí Tô indo aqui galera Opa Opa galera Parece que tem ali um lugar pra gente pesquisar Deixa eu ir lá Coisa pra gente pesquisar E aí Também Opa Eu me esqueci A gente tem que pegar Composto Essas coisas Que a gente não tá tendo Vamos voltar lá Vamos voltar lá pra base galera Vamos abrir aqui a mochila Costurei mais o cordão Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que É Vou fazer um gerador pequeno pra eu deixar aqui na base Galera Conectar aqui Pra dar energia pra todo mundo Mas Agora a gente precisa de Orgânico Pra gente alimentar ele Vamos pegar um pouco Tô indo lá galera Tô indo lá galera Aqui galera Vou ensinar pra vocês como que funciona Estão errados? Pera aí Aqui Ó Vocês colocam aqui E começa a funcionar Mas eu não tô Fazer nada galera Por enquanto Então eu não vou Agora Agora galera Eu vou É Ali Ver se tem alguma coisa que serve pra gente Deixa eu ver Tem uma célula de energia Peguei pra nós Uma célula de energia Depois eu vou voltar com essa resina pra cá Depois eu vou pegar essa resina Tá galera Agora Vamos voltar pra base Esqueci Não vim com o cordão Essa célula de energia eu também vou deixar aqui pra nos ajudar Opa pera E aí galera E aí galera Agora vamos indo com cordões Até lá naquela resina Depois a gente vai naquele composto lá E aí chegamos aqui galera Agora Vamos começar A pegar Aqui Vamos destruir isso aqui galera Costuma ter isso aqui Que dá Kbytes Pra gente pesquisar, galera Acho que vai cair, galera Ainda bem que aquilo ali não dava Ali em cima também tem mais Kbytes, galera Aqui pronto Ele tem mais Kbytes Esse Kbytes dá bem mais pra gente, galera Olha Opa, ali tem mais uma planta daqui lá Mas agora vamos pegar a Resnina, galera Que nosso cordão está começando a acabar Vou ir deslizando aqui Tô indo buscar composto Que eu acho que está ali Coloquei um aqui Vamos começar a pegar Estamos aqui, galera Vou pegar mais um pouco Vou puxar um cordão pra cá Vou subir aqui Agora, se vocês tiveram gostado Já deixa o like, se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Peguei aqui Vamos pegar aquela coisa ali preto Ixi, galera Estou sem cordões Deixa eu abrir aqui Vou abrir aqui a mochila E fazer Aqui Vamos fazer uns dois Aí, fizemos dois, galera Vamos buscar esse trio aqui Vamos buscar esse trio aqui pra gente pesquisar Essa bolota Essa bolota aqui É mais difícil de achar do que as outras Vamos levar ela no colo Como eu ensinei pra vocês Nossa, conseguimos Vamos continuar indo pra lá Deixa eu ver se vamos conseguir fazer uma coisa de pesquisa aqui Para nós Deixa eu ver O que que é Impressora gigante Não queremos Isso aqui precisa de uma resina E um composto E mais um composto A gente precisa de mais um composto E pra mesmo A gente precisa de De aquilo Peraí, galera Tá, aqui A gente precisa de Resina Então a gente precisa de três resinas E um composto Três resinas e um composto Tá, galera Aqui Tem composto Vamos já Começar a pegar 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 mais um pouco Mais um composto Ali embaixo Pegar só mais um Só pra Portir o calção Pronto Pronto Agora bora pegar É Ali Já tem Aqui já tem Galera Então vou pegar Aqui já Não é Não é De mais Tente Deixa eu ver Não Aqui não é A caverna Deixa eu ver Se eu avisto Alguma A gente precisa De três Bora pra ali Galera Vamos ver se a gente acha Mais alguma resina Vou pegar Vou pegar mais Um negócio Desse de pesquisa E nós vamos ter Que procurar A resina Galera Acho que eu vou lá Naquela Montanha Que lá tinha Né Galera Vou ver se lá Tem mais Aqui Vamos pegar mais um Soltei Pronto Bora ver se tem Mais Resina Ali É galera Não tem Galera É Eu vou voltar Ali pra base É Galera Eu acho que Vou ficar com esse vídeo Por aqui No próximo vídeo A gente vai buscar Resina Então galera Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Valeu Falou Tchau Tchau